O critério da fé Anunciamos Senhor a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando pois o memorial da morte e ressurreição do vosso filho Nós os oferecemos ao Pai o pão da vida, o cálice da salvação E vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir Aceitai ó Senhor a nossa oferta Suplicante vos pedimos que participando do corpo sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo O Espírito nos una num só corpo Lembrai-vos ó Pai da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Francisco Com o nosso Bispo Tom Algacir Bispo do mundo inteiro, os presbíteros, diáconos E todos os ministros do vosso povo Lembrai-vos ó Pai da vossa igreja Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs Que adormeceram na esperança da ressurreição Fala em voz alta os falecidos da sua família Francisco Ferreira Marciano Lucas Johan Luiz Alexandre Batista Elidio Benedito Gomes de Alencar Miguel da Silva Cláudio Pereira Daiane Oliveira Jeremias Vieira Jeová Antunes Lopes Tereza Cristina Antônia Nogueira Araújo Ronaldo Rosa José Gonçalves Roberto José Marco Jesus Alex Cavalcante Isildinha da Silva Antônio Ferreira E Reniro Bento E de todos os que partiram desta vida Acolhei-o junto a vós na luz da vossa face Concedei-lhes ó Senhor a luz eterna Enfim nós os pedimos Tende piedade de todos nós Da nos participar da vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus São José Sois esposos Apóstolo E todos os santos Que neste mundo viveram na vossa amizade Afim de vos louvarmos e glorificarmos Por Jesus Cristo Vosso Filho Por Cristo Com Cristo E em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém 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 Vamos levantar bem alto os braços ao céu Mais alto que por Deus Dois braços Todos juntos Pai nosso Amém 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 Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males, ó Pai Dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado Protegidos de todos os perigos Enquanto aguardamos a feliz esperança E a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo Vossa é o reino, o poder e a glória Senhor Jesus Cristo Que disseste aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olhei os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus Com o Pai e o Espírito Santo A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Provai e vede como o Senhor é bom Feliz de quem nele encontra o seu refúgio Eis o Cordeiro de Deus Aquele que tira o pecado do mundo Senhor eu não sou digno de quem Três em minha morada Mas dizer uma só palavra E serei salvo Que o corpo e o sangue de Cristo Me guarde com meu povo Para a vida eterna Amém Esse é o momento da nossa comunhão Nós podemos sentar As crianças formem uma fila aqui na rampa Para pegar o pãozinho Você que vai comungar Que é católico Vamos aguardar os ministros se posicionarem Em seguida você se levanta Se dirija até o ministro Comungue na frente do ministro Você que nos acompanha através das redes sociais Faça neste momento A sua oração da comunhão espiritual Cantemos o momento da nossa comunhão Grande mistério O momento de minha alma Nesse momento santo Que alegria te encontrar E te sentir Tocando em mim Me transformando Teu gesto humilde Vem me ensinar Me revelando Me revelando Como devo andar Estar contigo Grande mistério Grande mistério de amor Tão verdadeiro Tão verdadeiro E tão singelo Se fez tão pequeno Neste simples pão É todo alimento É todo alimento Quero dizer Quero dizer Te amo Meu Jesus Teu gesto humilde Vem me ensinar Me revelando Me revelando Como devo andar Estar contigo Neste momento santo Que alegria Que alegria Que alegria Te encontrar E te sentir Tocando em mim Me transformando Quero dizer Te amo Meu Jesus Teu gesto humilde Vem me ensinar Vem me ensinar Me revelando Como devo andar Estar contigo Estar contigo Estar contigo Estar contigo Graças e louvores Seja dado A cada momento Ao Santíssimo E Diviníssimo Sacramento Graças e louvores Seja dado A cada momento Ao Santíssimo E Diviníssimo Sacramento Graças e louvores Seja dado A cada momento Ao Santíssimo E Diviníssimo Jesus Mãs Se humilde De coração Fazei nosso coração Semelhante ao vosso Rezemos pela nossa missão Pelo mês vocacional Ave Maria Cheia de graça Bem altão O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém São Francisco de Assis Rogai por nós Oremos Nós os pedimos Senhor Que alimentado Com o corpo Sangue do vosso filho Sejamos inflamado Por aquele fogo Da caridade Que São Maximiliano Maria Coube Recebeu Deste banquete Por Cristo Nosso Senhor Amém Bate palma Para Jesus Que bom Galera Podemos sentar Um pouquinho Gratidão Pela presença Pela presença de todos Dias tão frio Estamos aqui Para daqui a pouquinho Voltar para casa Quero lembrar Antes do Douglas Próximo domingo Muitos coroinhas Vão ser investidos Uns que já são coroinhas Vão ser acólitos Vão subindo De função De função No altar Devido a idade Devido a perseverança Deles aqui no altar Domingo também Nós temos o curso De noivos Domingo também Nós temos Várias atividades A catequés Sábado à noite O bar Do ECC Sábado Festa Para os coroinhas E criança Festa Para eles Com bolo Suco Refrigerante Não Eles Sábado Tem outras atividades Ainda Padre Eu não conheço A paróquia ainda Padre Seja bem-vindo Os homens Que estão aqui hoje Quero trazer Uma notícia Muito É Impactante Domingo Passaram por aqui Na nossa contagem Quais Quatrocentos Pais Levanta a mão Quem é papai Aqui Levante a mão Então Domingo Passaram por aqui Doga Quais Quatrocentos Pais Depois vem a vocação Dos catequistas Depois vem a vocação Dos leigos Então nós temos Muitas atividades Ainda Doga Quem Tem alguém que está Nos acompanhando Pelas redes sociais Doga Sim Vamos mandar um abraço Aqui ó Pascou Monitorando as nossas Redes sociais A Ana Paula De Cajati São Paulo A Karina Pinheiro Do Ceará E o Manuel Carlos Também lá de Gitaúna Na Bahia Tem também A Roseli Aparecida Aqui do Jardim Popular Vamos acolher Com aquela bonita Salva de palmas Quem participa Da nossa transmissão Pelas redes sociais Participando da nossa Santa Missa Quero reforçar O convite Que o padre fez Próximo sábado Lá no Lar Vicentino É o baile Do ECC Esse baile Que é aguardado Todos os anos O ECC Que é o encontro De casais com Cristo Então Quem quiser participar Procure a equipe Lá na porta De entrada Começa Às 19 horas Lá no salão De eventos Do Lar Vicentino Que todos possam Participar Desta festividade E na próxima Segunda-feira A PASCOM Vai realizar O nosso podcast Mais uma noite Do nosso podcast A partir das 20 horas Lá no estúdio Padre Ticão Que todos possam Também Acompanhar Através Das nossas Redes sociais E ainda Douglas Nós queremos Chamar Quem está Completando Hoje As nove Quartas-feiras Tem alguém Completando Hoje As nove Quartas-feiras Isso Padre Eu fiz nove Quartas-feiras Direto Padre Antes de chamar Ela Doga Quem está Na batera Lá hoje É o PASCOM Lá O Felipe Tem um pasconeiro Lá batucando São os talentos Ali é Politalento Vamos Quem padre Quem está Terminando As nove Quartas-feiras Vem aqui Próximo do padre Nove Quartas-feiras Seguidas Para o encontro Vamos lá Coragem Pouso de Deus Quem está Completando As nove Quartas-feiras Vem aqui Um pouquinho Seu nome Você fez Essa nove Quarta-feira Em pedido Agradecimento Como é que foi Seu nome Natalene Você fez As nove Quartas-feiras Pela cura Da minha irmã Volquilânia Pela cura Da irmã Fez a corrente Das nove Seu nome E intenção De quem Você fez As nove Quartas-feiras Intenção Da Da minha sogra Do meu senhor Que anda muito doente Que bom Você fez As nove Quartas-feiras Que lindo Que nome Da sogra E você Você fez As nove Quarta-feira Pela minha Vida Financeira Sua vida Financeira Seja bem Vinda E você Meu amigo Como é que foi Essa corrente De nove Quartas-feiras Meu nome É Carlos Eu fiz A intenção Da recuperação Da minha irmã Que está com Depressão E pelo fortalecimento Da minha família Também Olha que bonito Depressão Nove Quartas-feiras Seguida E você Eu pedi De agradecimento Agradecer A Deus E você Você terminou Hoje As nove O processo Na minha casa Sobre o processo Que lindo Processo judicial Ai que lindo Fez o processo Ela fez as nove Quarta-feira E você Agradecimento Agradecer A Deus Parabéns Tem que E você Você fez as nove Pela minha família Pela família Que bonito E você E você Foi cura Foi cura Quantas curas E você Pela minha casa Minha família E minha neta Está concluindo hoje A casa A família E a neta E você De agradecimento De agradecimento Vamos aplaudir Quem Está fazendo Pela primeira vez Que bonito Gente Os coroinhas Que vão ser investidos No domingo Estão aqui Ou não Os coroinhas Acólito Vem aqui Na frente Quem vai ser Coroinhas E acólito Nesse domingo Fica aqui Só pra mim Já dá a benção Quem vai ser Coroinhas E acólitos Só pra mim Apresentar Aqui Sobe aqui Tem um grupo Grande Mas Hoje Os coroinhas Acólitos Eles vão ser Coroinhas Aqui no domingo Então Pra você ver É uma renovação De coroinhas E acólito Aqui na nossa paróquia Vamos investir 45 No próximo domingo Muitos deles Estão na catequese São de família Católica Outros que já São coroinhas Vão ser Acólitos Vamos Aplaudir Os coroinhas E acólito Que bonito Isso Parabéns Pode voltar Para o lugar De vocês Que Jesus Vai passar No meio De você Vamos ficar Em pé Agora Para que Preparando O nosso coração O Rony Está aqui No nosso Meio Quero agradecer Olha que bonito Uma das Elas disseram Por cura E libertação Fique com a chave Do carro Chave da casa Documento Fica com esse momento Na tua vida Nesse momento Que profunda Espiritualidade Com Deus Aproxime de Deus Aproxime de Deus Cada vez mais Por que Que os milagres Estão acontecendo Porque nós Estamos adorando O Senhor A fidelidade Leva-nos A essa honra Quero agradecer O irmão Vem lá de Guarulhos Está aqui No nosso Meio Quem está Vindo pela primeira Vez Essa Nossa Família Essa é a família Franciscana Somos irmãos Somos irmãos Seguidores Obrigado Senhor Por tantas Crianças Aqui na igreja Obrigado Senhor Por essa Quantidade De homens Que estão Frequentando O tempo Obrigado Senhor Jesus vai Pertinho De você Me contaram Que o Senhor Ia passar Erdo seus braços E que havia Uma chance Meu poder Enxergar Jesus E disseram Está passeando no meio Que tinhas poder Para ressuscitar Para ressuscitar Para ressuscitar E fazer o paralítico Renasceu dentro de mim Renasceu dentro de mim A fé A fé A fé Que há muito Que há muito eu já não tinha Eu senti meu coração Arder Eu senti meu coração Eu gritei Eu gritei para o Senhor Eu gritei para o Senhor Me responder Ergo as suas mãos Meu Deus És o santo de Israel Diante de ti a tempestade Se cala Meu Deus honra a minha fé Jesus Jesus filho de Davi É o santo de Israel Diante de ti a tempestade Se cala Meu Deus honra a minha fé Antes do início me contaram Me contaram Que o Senhor ia passar E que havia uma chance Meu irmão E que havia uma chance Meu poder em chegar Me disseram Me disseram Que tinhas poder Para ressuscitar Para ressuscitar E fazer o paralítico andar Renasceu dentro de mim Renasceu dentro de mim A fé A fé Que há muito eu já não tinha Que há muito eu já não tinha Eu senti meu coração arder Eu gritei para o Senhor E eu gritei para o Senhor me responder Eu gritei para o Senhor me responder Os nossos braços lá em cima Canta com fé Jesus filho de Davi Jesus, filho de Davi, me cura És o santo de Israel Diante de ti a tempestade se cala Meu Deus, honra a minha fé Declara isso, meu irmão Jesus, filho de Davi, me cura És o santo de Israel Diante de ti a tempestade se cala Meu Deus, honra a minha fé Jesus, filho de Davi, me cura És o santo de Israel Diante de ti a tempestade se cala Meu Deus, honra a minha fé E não tire o seu olhar de Jesus Mesmo que você saia embaixo Não está vendo o Senhor Mas como nós cantamos Que o Senhor irá passar E o Senhor passeia no meio de cada um de nós Você pode estar achando que o Senhor está demorando Para você receber uma bênção Para receber uma graça Mas o Senhor está demorando de cada um de cada um de nós E dizendo para nós E dizendo para nós que o Senhor Ele não vai nos desamparar O Senhor não desamparou o povo do Egito Que saiu da escravidão E o Senhor é o Senhor E o Senhor está demos Nothing Que você e eu Que possamos acreditar neste Deus Mesmo que você achem que está difícil Mesmo que nós achem que está difícil Mas o Senhor está dizendo a nós Não desista meu irmão Não desista minha irmã Não perca a fé, porque o Senhor não está demorando Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo Então levante as suas mãos, meus irmãos Continua com as suas mãos erguidas para Jesus Que é somente Jesus poderá te curar, te libertar Me curar, me libertar Mas é você falar para Ele Senhor, eu te apresento nesta noite, Senhor Eu te apresento nesta Santa Missa, Senhor Porque hoje não é somente uma ou duas pessoas São muito mais pessoas E hoje nós estamos te entregando, Senhor Tudo aquilo, Senhor, que vem a nos afastar de Ti A nos desfastar, estar longe de Ti, Senhor Por isso eu te peço, Senhor Cura, Senhor, a depressão Cura, Senhor, a tristeza Cura o desemprego Cura, Senhor, ao perdão sobre cada um de nós E com as mãos erguidas, meus irmãos Cantemos ao Senhor O Senhor não me tirou do Egito O Senhor nos tirou do Egito O Senhor nos tirou do Egito Olha pra Jesus Olha pra Jesus Olha pra Jesus Eu sei que tu cuidar de mim 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 Você não me tirou do Egito Jesus, Senhor, senhor Sobre nós De fome Nada me faltará Nem no caminho Nem no destino Você não me tirou do Egito Pra morrer de fome Nada me faltará Nem do caminho, nem do destino Eu sei que tu cuidas de mim Você canta, eu sei que tu cuidas de mim Eu sei que tu cuidas de mim É o Senhor cuidando de mim Eu sei que tu cuidas de mim Jesus Jesus Eu sei que tu cuidas de mim Jesus 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 Viva Jesus Viva Jesus Viva Jesus Cristo Viva 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 Jesus, Jesus, eu sei que tu cuidaste de mim Levanta sua mão lá em cima, bate palma pra Jesus, boa noite Bate palma pra Jesus, boa noite Bom descanso, se cuida, tempo frio Se cuida, ajuda as pessoas que estão do seu lado Vamos dando um abraço de quem está do seu lado Cumprimenta o irmão, dá um abraço no irmão que está do seu lado Desejando a paz de Cristo E tu cuidaste de mim Jesus Jesus Os pais de coroinhas que for retirar túnica Pode vir aqui na sacristia Coroinhas e acólicos que precisam retirar as túnicas Pode vir aqui na sacristia procurar as líderes Que nenhuma família comece em qualquer repente Que nenhuma família teme-me por falta de amor Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente E que nada no mundo separe o casal sonhador Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte Que ninguém se espira no lar e na vida dos dois Que ninguém os obriga a viver Que ninguém se espira no lar e na vida dos dois